E se eu te dissesse que talvez envelhecer e adoecer não estejam tão intrinsecamente ligados quando descobrimos o código fonte da juventude, da saúde mental e física e entendemos como é possível manter nosso sistema físico e planetário em melhores condições? Então, vamos fazer uma longa viagem de descobertas. Siga comigo! SOURCE CODE A fonte da juventude e a saúde física e mental Durante seus anos de crepúsculo, o autor americano Mark Twain observou que a vida seria infinitamente mais feliz se pudéssemos nascer aos 80 anos e gradualmente nos aproximarmos dos 18. A piada de Twain foi apenas uma das muitas reclamações sobre o envelhecimento que foram registradas desde que os humanos temeram o lado negativo de uma vida longa. O antigo poeta Grigomero chamou a velhice de repugnante e William Shakespeare a chamou de inverno hediondo. No livro O Retrato de Dorian Gray, o autor Oscar Wilde nos dá um belíssimo exemplo sobre o insaciável desejo de se manter jovem para sempre e a qualquer custo, deixando de lado muitas vezes a necessária evolução espiritual. Dorian é alguém que se apaixona perdidamente por si mesmo e por seus atributos físicos, intelectuais e existenciais, não medindo esforços para alcançar tudo aquilo que deseja. Nesse processo de construção de si mesmo, o protagonista não envelhece, mas não somente o quadro que contém o seu retrato, que deixa transparecer em suas tintas a falta de cores da existência de um Dorian que não busca nada além da satisfação sensorial. Nossa modernidade líquida, na expressão de Bowman, nos convida todo o tempo a sermos jovens, aprazíveis e para sempre consumíveis. Todos os aspectos ligados ao envelhecimento são tidos como menores, indesejáveis e dignos de serem camuflados ou até mesmo eliminados, como se a velhice fosse o mal a ser combatido pela medicina. A passagem do tempo passou a ser vista como algo que mortifica e nos conduz à dolorosa experiência do morrer contínuo. É como se, a partir de certa idade, nossa grande preocupação devesse ser a de mitigar os efeitos do tempo sobre nosso corpo e nosso espírito. Somos compelidos a manter a infantil ilusão de que o nascimento, envelhecimento e morte não são parte natural do processo humano, como os deuses da antiguidade, que já nasciam adultos e assim permaneciam para todos sempre. Alimentamos a falsa impressão de que podemos alcançar a vitória contra o tempo e, nesse afã, não é incomum que a melhor parte de nós mesmos seja ignorada durante o processo. Envelhecer pode ser visto sob a ótica das perdas, que necessariamente acontecem e não seríamos ingênuos de as negar. Mas também pode nos convidar a navegar em um mar de incertezas que, no deserto de Russell, nos colocam entre as esperanças vivas e receios provocadores. Aprender a viver sem incertezas e não ser paralisado por elas talvez seja um dos maiores desafios da velhice. A história que começamos a contar no início termina como o protagonista destruindo o quadro que lhe garantia a juventude eterna. Ele compreende que muitas das dures que havia sofrido eram decorrentes daquele presente que, ao final, se mostrou uma maldição. Manter a juventude a qualquer preço é maldição. E não aceitarmos a passagem do tempo pode ser nossa ruína rumo à construção de nós mesmos. Portanto, não é difícil entender porque sempre houve esperanças e rumores de que algo a ser descoberto em breve, águas mágicas, digamos, ou talvez pesquisas com células-tronco, acabaria com a velhice. Alexandre o Grande, que conquistou a maior parte do mundo conhecido antes de morrer por volta de 323, antes da Era Comum, pode ter procurado um rio que curasse as devastações do tempo. Durante o século XII da Era Comum, um rei conhecido pelos europeus como Prester John, ou em português, Preste João, governou uma terra que tinha um rio de ouro e uma fonte da juventude. Mas o nome mais intimamente ligado à busca por uma fonte da juventude é o do explorador espanhol do século XVI, Juan Ponce de León, que supostamente pensou que seria encontrada na Flórida. Em Santo Agustín, a cidade mais antiga dos Estados Unidos, existe uma atração turística centenária que pretende ser, embora de forma irônica, a fonte da juventude que Ponce de León descobriu logo após sua chegada ao que agora é a Flórida, em 1513. No entanto, existem alguns problemas em rotular a fonte natural de Santo Agustín como a fonte da juventude de Ponce de León. Os visitantes idosos que bebem água com cheiro de enxofre da nascente não se transformam em adolescentes. Ponce de León provavelmente não estava procurando por tal fonte e pode não ter postos os pés perto da atual Santa Agustínia. Muitos historiadores agora acham que ele desembarcou cerca de 140 milhas ou 225 quilômetros mais ao sul, perto da atual Melbourne, Flórida. Mas a história da busca pela fonte da juventude é tão atraente que sobrevive de qualquer maneira, diz Ryan T.A. Smith, professor de história da Virginia Commonwealth University in Richmond, comentando sobre a natureza do mistério. As pessoas ficam mais intrigadas com a história de procurar e não encontrar do que com a ideia de que a fonte pode estar em algum lugar, diz Smith. Em um documento original sobreviveu à expedição de Ponce de León à Flórida. Há uma teoria de que os historiadores espanhóis, escrevendo muito depois de sua morte em 1521, podem ter criado a história de que ele estava procurando a fonte para zombar dele porque era um homem velho que queria restaurar seu vigor sexual, diz Smith. Ainda assim, alguns pontos de verdade ajudaram a sustentar a história. Os financiadores da imortalidade, os bilionários que querem viver para sempre. Ditas das coisas que o dinheiro não pode comprar, amor, felicidade, máquinas, o tempo, a imortalidade é algo pelo qual pagamos muito. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado, Global Industry Analysts, a indústria de antivelecimento gera mais de 80 bilhões por ano. Tudo isso apesar do fato de que não existem maneiras comprovadas de prolongar a vida humana. Na última década, a pesquisa da longevidade tornou-se uma busca acadêmica legítima para os biólogos moleculares. Os cientistas estão tentando desvendar os mecanismos básicos subjacentes ao envelhecimento e a ideia de que envelhecer não é apenas um fato da vida, mas sim uma doença que pode ser curada por meio de intervenções médicas. Alguns dos maiores defensores da extensão radical da vida também são bilionários. Há algo em acumular mais dinheiro do que você jamais poderá usar que naturalmente faz você ansiar por maneiras de permanecer vivo por mais tempo, se não para sempre. O conceito não é novo. Na China Imperial, vários imperadores tudo poderosos morreram devido ao consumo de poções abaixo de mercúrio, destinadas a fazê-los viver para sempre. Quando o Papa Inocêncio VIII estava em seu leito de morte em 1492, três meninos de 10 anos receberam um ducado cada um para dar seu sangue ao pontífice. Todos eles morreram, embora a noção de que a vitalidade diminuída possa ser conectada com veias cheias de sangue fresco ainda está alimentando fofocas sobre Keith Richards e alguns bilionários atuais. Durante os séculos XVI e XVII, incontáveis alquimistas europeus enganaram aristocratas com drogas falsas para a vida eterna. Esses médicos muitas vezes se machucaram em sua busca pela pedra filosofal, asfixiados por vapores de arsênico ou cegados por vapores nocivos ou envenenados com elixires letais. Até hoje os vendedores de gerontologia nos garantem que estamos prestes a resolver o problema do envelhecimento. Uma oportunidade, acrescentam eles inevitavelmente, que devemos considerar seriamente do ponto de vista comercial. Essa mesma narrativa continua se repetindo. Em 1971, pesquisadores da longevidade declararam que com um financiamento adequado, é claro, a ciência desvendaria todos os mistérios do envelhecimento em cinco anos. Cinco anos depois, o San Francisco Chronicle relatou que a vida humana poderia ser estendida para 800 anos. Naquele mesmo ano, uma empresa chamada Microwave Instrument Company, em Del Mar, Califórnia, disse que teria drogas para a imortalidade no mercado dentro de três anos. E aqui estamos nós, desde 1971, décadas depois, ainda aguardando. A morte me deixa com muita raiva de Meet Larry Allison, CEO da Oracle Corporation, e a quinta pessoa mais rica do mundo. Seu patrimônio líquido é de 43 bilhões, segundo a Forbes. Não faz o menor sentido para mim dizer, a morte nunca fez sentido para mim. Uma pessoa pode estar lá e simplesmente desaparecer, simplesmente não estar mais lá. A morte pode não fazer sentido, mas talvez possa ser derrotada? Com isso em mente, Allison criou uma fundação dedicada a acabar com a mortalidade, ou pelo menos a compreender os processos de desenvolvimento da vida, e as doenças e deficiências relacionadas à idade. Eles também gastam dinheiro real. A Allison Medical Foundation distribui mais de 40 milhões por ano. O biógrafo de Allison, Mark Wilson, observa que Allison vê a morte como apenas outro tipo de oponente corporativo que ele pode enganar. É uma abordagem do Vale do Silício, o sétimo selo, com Allison como o cavaleiro cruzado e o ceifador escalado, como um CEO de uma empresa rival de software. O Google contratou o futurista radical Ray Kurzweil para ser seu diretor de engenharia. Ele afirma que os humanos se fundirão com os computadores nas próximas décadas para se tornarem super seres imortais. Sergey Brin, cofundador do Google, escolheu se casar em uma ilha particular de David Copperfield, nas Bahamas, onde o mágico diz ter encontrado a fonte da juventude. Será que podemos viver para sempre? Talvez a pergunta mais certa seja quem poderá viver para sempre. Pois é, essa é uma excelente pergunta a ser feita hoje, para que de maneira extremamente competente e racional, consigamos separar os exageros produzidos pelos financiamentos da eugenia e do transumanismo, um dos principais interesses da agenda mundial atualmente em andamento, junto ao antagonismo ao qual de fato a humanidade está submetida. Umas técnicas aplicadas à agricultura, que produzem vegetais de baixo valor nutritivo e altamente tóxicos, devido aos inseticidas e herbicidas utilizados, além de sistemas impositivos para a saúde pública, que quando parecem ajudar, talvez causem mais problemas do que solução. Padrões extremos de insegurança econômica, ambiental, geopolítica e afins, juntos às manipulações disruptivas do meio sociocultural, têm gerado ansiedade, depressão e medo em grande escala. Isso tudo certamente é um dos principais gatilhos para o envelhecimento e doenças. Assim sendo, o que de relevância é possível alcançar em relação à promessa de eliminar, como alguns cientistas citam, a doença do envelhecimento, por uma humanidade submetida constantemente ao estresse intenso e contaminações em todos os níveis de nossas vidas. Se o conhecimento científico necessário para vencer a doença e o envelhecimento está próximo de acontecer, então por que estamos a cada década aumentando exponencialmente as taxas de mortalidade, não apenas em idosos, mas em jovens, por doenças variadas que estão sendo desenvolvidas até por crianças, o que antes era exclusivamente dos mais idosos. Então vou pensando longamente em como te apresentar a essas verdades que eu criei uma série de 7 aulas totalmente gratuitas para você. Conheça a seguir esse incrível conteúdo. Aula 1 de 7 Mentes brilhantes e qualidade de vida O que é e como melhorar as funções cognitivas dos adultos e crianças? Previna doenças, controle a ansiedade e depressão. Aula 2 de 7 Uma visão holística da medicina regenerativa Por que ficamos constantemente doentes e se torna necessário a reparação de dano de um corpo que foi criado como a expressão da perfeição? Aula 3 de 7 Pan ou Dionísio A queda da ordem do mundo A agenda de desconstrução da harmonia do mundo, de toda a beleza e o efeito de nossos corpos e mentes. Aula 5 de 7 A epidemia de autismo e o transumanismo Um assunto muito complicado para ser transmitido ao vivo em canal aberto, Mas certamente encontrarei maneiras de explicar como o autismo se torna em alavanca essencial para justificar a reparação do problema. Aula 6 de 7 Regressão do envelhecimento e logividade O que fazer até onde podemos reverter o relógio do tempo? Como alcançar excelentes resultados sem falsas promessas? Aula 7 de 7 O mundo sem câncer A estranha história do câncer E como podemos impedir e nos livrarmos dele Para quem é e para quem não é o curso Source Code A fonte da juventude e a saúde física e mental Depois do conteúdo deste vídeo e os temas dos seminários gratuitos Eu tenho certeza de que você não vai nem sonhar de ficar de fora Então se inscreva no link da descrição do vídeo Para garantir sua vaga gratuita nas 7 aulas online Eu te encontrarei ao vivo Até lá!